1 e 2... 1 e 2... Salta por você... Salta por você... Leva! Power! Salta por você... Bem, vamos lá! Só por você... Só por você... Isso! Põe-lo! 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 iat Põe-lo! Kõe-lo! Põe-lo! 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 Kõõõ-lo! Não deixa não, não deixa não, bate Soca, soca e bate Soca e bate Bora Vitor Isso Fora Vitor Encaixado o chute Fora Vitor Fora Vitor Fora Vitor Fora Vitor